Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Em todo o mundo, cerca de 80 milhões de pessoas são sobreviventes de um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, sendo que mais de 50 milhões vivem com algum tipo de incapacidade permanente. No Dia Mundial da ACV, lembrado hoje, campanha global destaca que a vida após esse tipo de ocorrência pode não ser mais a mesma. Mas com o cuidado e apoio adequados, uma vida significativa ainda é possível. O motorista foi vítima de um falso flanelinha quando deixou o carro estacionado ao lado do hospital Nossa Senhora Aparecida em Camacuã. O fato ocorreu em um estacionamento na Avenida Presidente Vargas, na esquina com a Cristóvão Gomes de Andrade. O falso flanelinha apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Como disse que não daria dinheiro, a vítima disse que foi ameaçada pelo homem que tinha uma barra de ferro em mãos. Quando retornou para buscar o carro, o motorista percebeu que o carro estava com o vidro da tampa traseira quebrado e a tampa amassada. E a Junta de Serviço Militar de Camacuã solicita o comparecimento urgente dos seguintes cidadões. O comparecimento deve ser de segunda a quinta-feira e horário comercial. É indispensável a apresentação do certificado de alistamento militar. A junta militar está localizada no centro administrativo em Camacuã. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com